A Justiça da Venezuela acatou a um pedido do Ministério Público para emitir um mandado de prisão contra o opositor do presidente Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia, que concorreu à eleição presidencial, é acusado de ignorar três intimações da Justiça venezuelana para prestar depoimento sobre a investigação de fraude eleitoral. O principal opositor de Nicolás Maduro é investigado pela divulgação extraoficial de atas da eleição presidencial.